Tô te falando com Paloma Totti, ela postou e levou. Não, mas peraí, cadê o cabelo platinado? Opa! Não, eu achei que o... É que o meu cabelo já é praticamente platinado, entendeu? Pela idade, pelo avançado tempo, já é um pouco assim... Prateado. Ô Paloma, você disse que o São Paulo ia ser campeão. Há muito tempo, né? Não, sim, mas na sexta-feira você reafirmou. Sim, sim. É incrível, é incrível, porque quando é há muito tempo a gente até esquece, você pode dizer tantas coisas que a gente esquece, mas na sexta-feira você assumir esse compromisso com a vitória é uma coisa exuberante. Exuberante, parabéns, Paloma. E Ivan Brandão, parabéns, Ivan Brandão, você abrilhantou a nossa vitória, flamenguista. Espetacular, Ivan Brandão. De poucas palavras, o Ivan aqui hoje. Não, mas ele foi... jogaram bem, fizeram o primeiro gol. Um gol incrível, a bola bateu na trave e bateu no pé do Bruno Henrique e entrou com o gol do Bruno Henrique. É espetacular isso, né? Ele fez um gol que se deslocava, porque ele nem se mexeu, né? Mas foi incrível. Fala, Paloma. Foi, foi muito legal. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos ouve. São Paulinos, especialmente, um resgate, né? Do amor São Paulino pelo clube. Ontem foi muito bonito acompanhar de perto. Estava lá no Morumbi, saí daqui do show do esporte, foi direto pra lá. E foi lindo ver a festa da torcida. A torcida... ouvi de muita gente que já não lembrava mais como era essa sensação de comemorar um título tão importante. O São Paulo sai de uma fila aí de 15 anos de um título com o peso que tem a Copa do Brasil, né? Conquistou um campeonato paulista, mas a Copa do Brasil tem uma projeção nacional, né? Então, um título importantíssimo pro São Paulo, o único que faltava de todos os que disputou. Então, vem aí numa boa hora desse resgate aí mesmo, de aproximar a torcida do clube. Tava mesmo apartado aí. A torcida do São Paulo, ultimamente, vinha super descontente com o desempenho tanto do time, né? Como da diretoria. Pra vitória, não tem muita fórmula. Tem que ter planejamento, tem que ter estrutura, investimento, dedicação e alegria. Ontem, o São Paulo jogou na base da alegria. Ao longo desses jogos, né? Dos últimos jogos, é o que diferencia aí dos outros times. O Flamengo, ontem, foi melhor que o São Paulo. O São Paulo fez um grande primeiro jogo lá no Rio de Janeiro. Poderia ter tido uma vantagem ainda maior. Não a fez. Foi aí pro segundo jogo. A gente falou aqui, né? É bom ter a vantagem? É bom, mas ela não era boa, não. O jogo tava aberto ainda. E o Flamengo, o São Paulo foi muito bem na escalação, com a rascaeta, deixando o Gabigol no banco. O Flamengo fez um grande primeiro tempo. E aí, o São Paulo conquistou o título na base da inteligência. Foi muito inteligente o São Paulo. Teve força mental pra não sucumbir. Depois do primeiro gol do Flamengo, o Nestor fez um golaço. E aí, fez o que a seleção brasileira deveria ter feito na Copa do Mundo. Chutão, joga a bola pra longe, sabe assim? Evita o perigo, né? Foi o que o São Paulo fez ontem. Um título muito merecido. E um personagem central que merece muito essa conquista. A vida, ela é implacável, Oineg. Uma hora a gente colhe. E o Flamengo ontem colheu uma derrota por suas escolhas. Vamos ouvir por que o Dorival Júnior falando sobre isso. Eu só fico assim, um pouco chateado, porque quando nós ganhamos aquelas competições, diziam que era um arroz e feijão. E que um arroz e feijão, e que qualquer um faria igual, pela capacidade do elenco do Flamengo. Um mês depois, por incrível que pareça, um mês depois, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços. Tinha acabado de ser campeã do Brasil, da Copa do Brasil e da Libertadores. Está aí as palavras do Dorival Júnior, depois da saída do Flamengo, onde ele foi super importante para as conquistas do Flamengo. Não dá para você falar em arroz com feijão, né, Oineg? Não, eu não dá. Agora, eu sou sempre muito, eu sou muito Rosa Weber nessas horas, sabe? Acho que quanto menos fala, é melhor. Então, eu acho, eu acho, não sei o que o Fábio acha, Débora, você, Paloma, mas perguntado sobre Flamengo, não tem que abrir a boca. Eu fiz a minha parte, trabalhei, me empenhei, como depois, ao assumir o São Paulo, trabalhei, me empenhei, está aí o resultado. Acabou, não tem que falar. Só fico chateado porque, quando era comigo, a gente ganhou, dizia o que é que é. Aí, depois que eu saí, você vê que deu um TTT. Eu não gosto disso, porque não é que o cara fica pequeno, invade a esfera do outro, o torcedor está lá chateado. Eu acho que é deselegante. Eu sou muito da linha diplomata nessa hora, sabe? Não que eu seja, tá, diplomático, mas eu acho que essas figuras públicas precisam tomar muito cuidado. Agora, tudo certo que ele falou, certíssimo. O técnico faz diferença. É um desabafo mesmo, né? Foi uma saída muito emblemática, a gente já falou aqui também. Geralmente, o técnico sai num momento ruim do time, né? Quando está em crise, não conquista os resultados. Com o Dorival, foi totalmente o oposto. E ficou essa interrogação, tanto que vira e mexe nas coletivas com ele. Ele era perguntado sobre isso e ele colocava panos quentes, né? Driblava ali uma resposta ou outra. Dessa vez, ele sentiu a necessidade de um desabafo, né? E falou, falou o que realmente aconteceu, né? É, eu acho que sim. Eu concordo com o Eineg. Eu acho que o melhor seria ele falar, olha, não falo sobre o Flamengo, vamos falar sobre o São Paulo, sobre o título, vamos pensar no futuro. Mas eu entendo perfeitamente o contexto. Logo depois de uma conquista, o cara ali estava cercado de torcedores festejando e tomado por uma emoção que normalmente não está presente nele. Então, eu entendo o contexto e ele acabou desabafando ali, né? Olha, Eineg, estou te falando. São Paulino pode saborear, tem que desfrutar desse título, mas o São Paulo está quatro pontos acima do primeiro da zona de rebaixamento, que é o Santos. Então, assim, tem que comemorar e tal, mas agora volta as atenções ao Brasileirão, porque não pode sofrer essa ameaça de rebaixamento. Você já pensou que o campeão da Copa do Brasil e rebaixado? Não, não dá. Não dá, não dá. Aí vai em busca... Aconteceu com o Palmeiras, né? Aconteceu com o Palmeiras. É, exato. Aconteceu com o Palmeiras. E aí vai em busca de um título inédito também, que é a Série B, não pode, né? Não, não, essa a gente não quer. Não, não. Parabéns, São Paulinos. Estou te falando, Paloma Totti, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, beijo, obrigado. Beijo.